E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Um pouco triste porque o Corvette foi embora, é, cês viram que no vídeo anterior aí, Corvette que eu tinha alugado aqui nos Estados Unidos, eu perdi a chave dele e deu ruim, meu amigo, tive que devolver o Corvette. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas bom, vida que segue, né, cês sabem o jeito que é. Gordo é foda, faz merda, faz cagada. Eu sou muito desastrado, galera, eu acabo comentando algumas coisas assim que não era pra acontecer, sabe? Meio desastradão mesmo. É bem minha cara, Mike021. Fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Bom, tamo começando mais um dia aqui e hoje a gente tá preparando algumas coisas aqui pra gente viajar. É, isso mesmo, a gente vai viajar amanhã ou depois de amanhã, não sei que dia que o vídeo vai sair aí pra vocês. Mas a gente tá fazendo uma viagem que a gente tá indo pra praia aqui nos Estados Unidos, moleque. E, mano, o negócio aqui tá louco, tá uma correria danada, né? Tamo arrumando mala, tamo fazendo isso e aquilo. Só que, cês sabem, né, o jeito que é gordo. Gordo é foda, quer comer. Então, eu e o Rabicó tá indo comer. Por que eu e o Rabicó? A galera tá tudo jogando. Tá jogando Fortnite. E eu e o Rabicó, a gente tinha ido tentar comer comida japonesa. Não sei se vocês lembram. E não deu certo. Vamos pegar e vamos agora. Vamos na captura. Vamos ver se a gente consegue. E depois eu tenho que arrumar algumas coisas aqui. E vamos ver o que dá pra gente fazer de interessante pra vocês aqui na Mansão Brackman. Bom, vamos que vamos. Bora comer, gordinho? Bora, mano. Tô o dia inteiro sem comer, mano. Era pra na Itália de Corvette, hein? Mas, fiz burrice, né? Perdi a chave do negócio. Dá uma acelerada aí nesse Mustang. Moleque do céu. O Mustang do Rabicó, galera, tá solcando. E, tipo, dá um estralão assim, nervoso na hora que ele acelera. Bom, então vamos sair daqui agora. E vamos atrás da nossa comidinha japonesa. Partiu. Aleluia. Finalmente. Tô feliz. Olha quem que você vai comer aqui, ó. Aí. Eles. Mentira, galera. Não vai comer eles, não. Duas horas depois. E essa cara aí de feliz? Já vou regação aqui. Valeu isso. Primeirinho aqui. É isso que a gente tava querendo, galera. Que a gente não encontrou. Tava difícil. Ontem a gente tava na captura da comida japonesa. E a gente não encontrou nada. Mas, hoje, não vai ter jeito. Hoje a gente vai tirar a barriga da miséria aqui. Por quê? A gente saiu a tempo. Ontem a gente pegou e veio correndo. Veio que nem louco. E acabou não dando tempo. Pegou e chegou mal atrasado. Ele simplesmente não ia atender a gente. Porque o negócio fecha 10 horas e a gente ia chegar. Umas 10 e meia, por aí. Assim, não ia dar tempo. Mas, bom. Rabicó. Tá perdendo aí, parceiro. Tá feliz, Rabicó? Já tô botando pra dentro. Tô mais que feliz, mano. Cara, você manja mesmo, hein? Você consegue segurar o negócio na mão? Olha o que que eu arrumei aqui. Tem um elásticozinha. Da hora, né? Vou parar de gravar e vou começar a comer. Por quê? Porque vocês sabem. Girl, é foda. Não tem como, né, mano? E, tipo, tá um negócio meio quieto aqui dentro. Porque tá todo mundo olhando pra minha cara. Eu tô nem aí. O importante é mostrar pra vocês que eu consegui comer o sushi e o sashimi. Então, bora lá. Hum, tá top. Vamos comer. Mano, galera do céu. Pensa nos caras que comeu, mano. Dois gordos comendo. Sushi e sashimi. O caramba adequado da comida japonesa. Era disso que eu tava precisando. Tava precisando. Morreu, foi? Não dá nem pra andar, mano. Meu Deus. Agora, fio, vamos embora que a gente tem que arrumar as malas ainda. Bora. Bom, então vamos voltar pra casa porque a gente ainda tem que arrumar as malas. E logo, logo, a gente tá indo pra praia, meu amigo. E os próximos vídeos aí, se liga que vai tá pancada. A gente vai fazer uma viagem bem top e vocês vão ver tudo. Então agora, bora voltar lá pra mansão Brackman. Partiu. Bom, depois de eu e o Rabicó comer um monte, chegamos aqui na casa. E tipo, eu cheguei aqui e eu tava pensando numa coisa. Eu vim aqui na garagem, né? Tá o carro do John ali, né? E tá o carro do Edu. E aqui, ó. Nós temos aqui, ó. A motoca do Afri, tá ligado? E o Afri, galera. Ele andou me trolando. Ele andou me zoando. E aí eu pensei. Eu achei outro negócio. Isso aqui, ó. E aí eu pensei. Eu achei essa tinta aqui, tá ligado? Essa tinta marcando. O que vocês acham? A gente pegar e deixar uma marquinha. Nossa. Tá ali na motinha dele, hein? Ah, eu não acho que seria uma má ideia, hein, mano? O que vocês acham? Será que o Afri ia ficar muito bravo? Aham. Tá chovendo? Meu Deus. Não dá pra ver, mas tá chovendo. E tipo, eu tô pensando aqui, sabe? Em deixar uma marca registrada na moto do Afri. Só que eu tô com medo dele ficar muito pistola. E depois acabar me trolando na hora que eu estiver dormindo. Porque sabe o que andou acontecendo aqui? Portuga. Ó o que que o Portuga fez acabar aqui dele. Tá ligado? E aí, tipo, tem a moto dele aqui. Essa aqui é a Kiki. É a mini moto dele. E, mano, ele gosta muito dessa mini moto. Vocês não fazem ideia do tanto que ele gosta dessa mini moto. Sério. Ele gosta muito dessa mini moto. E, bom, tá pensando. Mano, vamos pegar e vamos zoar. Vamos zoar ele. Porque o Afri, ele é cheio de querer zoar, sabe? E quando você zoa com ele, mano, ele fica muito pistola. Muito. Tipo, é muito legal trollar ele. Porque ele fica muito bravo. Muito. Ele não fica tipo, ah, você vai me trolando. Não. Ele fica bravo. Aquele dia que eu irritei ele jogando Fortnite. Vocês lembram? Que ele pegou a Mercedes e deu um cavalinho de pau praticamente com a Mercedes. Ele não chegou a dar um 180. Mas ele fez a curvinha ali embaixo. Cantando pneu. E no outro dia ainda, ele pegou e foi e fingiu que roubaram o carro. É, eu fiquei pistola com isso. Ele pegou e sumiu com o carro. Eu queria ligar pra polícia. Eu fiquei desesperado. Ih, tá na hora da gente dar o troco do nosso amigo Afri, né Afri? Ah, você gosta de zoar, né? Então beleza. Deixa o mic aqui. Tá todo mundo lá pra dentro, quietinho. O pessoal tá arrumando as coisas pra viajar. Então, vamos deixar a marca registrada na motinha dele. Se liga. Vem cá, vem cá. Deixaram a moto do Afri até sem bateria. O negócio tá ligado aqui faz dias, doido. Ah, que mancada. Isso sim é errado, galera. Isso sim é muito certo de se fazer. Por quê? Coitada da motinha. Coitada da Kiki. Tá com a bateria ligada tem dia, mano. Ela tá dourada. Aí aqui tá tudo despingada já. Eu acho que a motoca dele tá merecendo um trato. Então, vamos dar um trato na motoca do Afri. Ele vai gostar. Eu tenho certeza que ele vai. Então, vamos começar, né? É sério, viu? Ele vai ficar muito bravo. Primeiro, uma camadinha de cinta branca, né? Vai ficar top por baixo. Deixa. 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 Ué? Essa aqui é a dourada, pô. Não vai dar certo. Não pode ser a dourada. Tem que ser a branca. Cadê a branca? Branca. Seguinte. Não achei a branca. Então, vai ser vermelhinha aqui mesmo. É... Eu já caguei um pouco ali, né? Entendeu? Erra. Zero, vinte e um. Ficou bom? Não! Não ficou bom esse zero, vinte e um, hein? Ai. 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 É. Era o que aconteceu de um zero, vinte e um. Ele deu certo. Quer saber? Vou tentar do outro lado. Agora tem que dar certo. Ó. Zero. Vinte e um. Ah. Agora ficou. Agora deu. Ele vai ficar muito bravo. É sério. Muito, muito. Olha o que que virou. Vamos pegar e vamos chamar ele ali. Vamos chamar ele lá no quarto dele. Por quê? Ele tá fazendo live. E ele nem imagina, mano, que alguém ia pintar a moto dele. Essas horas. A casa tá cheia de tinta. Todo mundo já pintou alguma coisa aqui. Então, quer saber? Vamos zoar. Vamos zoar o Afro. O Afro. O que você tá fazendo? O que? O que você tá fazendo? Tomando banho. Ah, você não tá tomando banho? Eu tô. Quase. Cadê a Titi? Tá lá fora, ué. Ela tá lá fora. Ah, eu tenho que colocar ela no caminhão falando isso. Ela tá lá fora, mas ela tá meio estranha lá, mano. Tá na situação meio suspeita. Vem aqui pra você ver. Chutei. Hum? Vem aqui logo. Já você joga. Mano, tá acontecendo alguma coisa errada ali daqui. Como assim, errada? Vem aqui que você vai ver. Nossa, você tá no pique, hein? Sabe por que vai viajar? Não, não é. O que é a Pipi? Você não tinha deixado ela ali daquele jeito, né? Como assim? O que é que tem ela? Que merda é isso? Curtiu? Curtiu o quê? O design novo da Kiki? Qual a sua pira? 021, ó. Deixei minha marca, né? Qual a sua pira? É? Você fingiu aquele dia que roubaram o carro? Eu fingi que roubaram. Pintei o seu carro, caramba. É? 021. Agora você é feio aqui. Ficou top. Ela tinha ficado tão bonitinha, mano. Tava dourada. Você sabia que ela era rosa? Ela já foi vermelha. Agora dourada. E agora você tá com essa bosta desse número feio aí. É verdade. 021, Afrem? Tinha que colocar 022. Por quê? Porque era mais bonito que esse 021 aí. 021? Vai lá. Top dele. Você vai tirar. Hã? Você vai tirar. Eu não. Então tá. Depois eu tiro a sobrancelha. Você não tirou a psicológica que ficou abalada aquele dia do carro? Você é o psicológico abalada. Vai dormir. Sua sobrancelha vai ficar aqui. Ou não. Ó, se mexer na minha sobrancelha eu mexo na tua. Então eu já vou tirar as duas já. Porque a gente fica igual. O quê? Você tá me ameaçando? Vai fazer o quê? Vai processar? Olha que pilantra. Eu não fiz nada desse tipo. De pegar e zoar seu corpo. Sua integridade física. Mas grava vídeo, amigo. Não posso ficar sem sobrancelha, não. Imagina. Você ia ser o YouTube sem sobrancelha. Você não gostou do negócio? Não. Por quê, mano? Ficou mal da hora. Não ficou da hora. Ah, para. Sério, isso aqui, ó. Na praia. As mina vai pirar, mano. E chegar de Kiki nas minas 021. As mina vai falar. É essa motinha aí que eu quero andar. Eu acho que essa interesseira não vai aceitar. Ah, Fri, para. Relaxa, você vai ver. Um dia eu vou voltar pro Brasil, a CJ vai estar lá. Ou sei lá se for outra moto. Mas a gente coloca um 022 nela. Mano, só um desenhozinho, não faz mal pra ninguém. Relaxa, só um desenhozinho na sua moto, no seu carro, não faz mal pra ninguém. Quer ajuda pra ela colocar ela lá no negócio lá pra ela viajar com ela? Bora, bora, bora. Bora colocar ela lá então. Você vai levar ela assim mesmo? Ah, o negócio agora é que vai pintar tudo, né? Não dá pra levar ela mais, né? Por quê? Vai pintar tudo as coisas? Vai nada, já, já seca lá. Ah, então vamos esperar secar aí. Meu Deus do céu. Você vai ver, eu vou pintar você. Caçafado. Mano, achei que ele ia ficar mais pistola, sabe? Achei que ele ia ficar mais bravo. Só que o lance do Afri é o seguinte. Não dá pra confiar nele. Por quê? Porque você viu que ele saiu dando risadinha, todo feliz. Mas daqui a pouco ele aparece aí com a armada pro meu lado. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Bom, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui então. Se você gostou, já sabe, vamos deixar o like. Pra quem não tem as camisetas ou as blusas do canal ainda, 021, 021, vai no meu site que tá lá no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui então. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu. Fui.